Bom dia, meus amores! Gente, vou mostrar pra vocês aqui e... vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. O Ben já tá indo trabalhar e aí eu tô fazendo um almoço pra ele bem rapidinho, tô fazendo só um bife e agora tô fazendo vinagrete aqui. Já vamos pra vocês. Tô picando a cebola pra fazer vinagrete e o problema é que essa cebola ainda tava cortada aí pra picar ela é horrível. Tá voando tudo. Uma melequeira. Ó. Tentando picar assim pra ficar mais só isso que eu vou mostrar. A carne já tá quase pronta. Vou mostrar pra vocês. Ó. Esse bife, ele comprou quase 5 palmos de bife aí eu cortei. Pronto. A carne já tá pronta. E aí agora o vinagrete não tinha... Como fala? Alface. Então eu vou fazer só com cebola mesmo. E aí eu vou colocar a cebola picada aqui. Tomatinho picadinho também. Tomatinho. E aí eu vou cortar com... Deixa eu ver se essa faca aqui ficou boa. É. Gente, que tomate bonito que ele comprou aí da... É... Como fala? Bem que você falou, né, Nenê? Perfeito. Muito bonito o tomate. Tomate de forma, pessoal. É, mas ele tá grandão esse. Esse tá bom bonito. Ele é assim mesmo. Barato, você viu? Quanto? Quanto? É bastante coisa pra fazer. Quanto, ó? Acho que tava muito bom. Tá livre. Ó, vou colocar todo... É, vou fazer um vinagretezinho aqui. Deixa eu ver se não. Tem batata aqui, né? Qual? De cozinhar? Já tá no micro-ondas. Pronto, já. Ó, fiz minha unha ontem. É. Ontem de madrugada. O que que ele tem, amor? Goste, bebê. Tá. Tadinho. Morra, se você quiser lavar sua marmita já, a carne já tá pronta e a batata também. Já já vou fazer meu cardio. Desde já fez o dele, minha vida. Eu não tô com a carne. Eu não tô com a carne. Você fez na 10? Pega, né? Pega. O negócio pega. E sabe qual que é o problema? É que na 10 eu já começo com a perna queimando. Você já começa com aquela vontade de desistir. Depois passa, né? Depois passa, mas o meu só passou depois de 40 minutos. Quer saber que você tava chegando ao fim? E você vai dow ver. Porque Vocês jáingeram? Porque... Tem pouco tempo. ¡Ve! Tchau!